Fala galera, aqui é o Botucrubotoplayer com mais um vídeo de last day galera da nossa conta Começando do 03, né? Se for como você sabe, eu falei no vídeo anterior dessa série que eu fiquei aí Que eu não entrei nessa conta aí na temporada que teve, tá? Eu entrei aqui e assim que eu entrei galera, deu aqui que minha base foi roubada Porque eu já tava com a intenção de invadir o esgoto, então eu entrei, tirei um print, fui lá invadir o esgoto E vim aqui fazer esse vídeo pra vocês, tá? Então galera, resultado de 25 dias aqui, ó, fui roubado Aí aconteceu, os camaradas deixaram a pegada, só que eu não entrei no jogo, as pegadas continuam Mesmo depois de 25 dias de invasão, né? Sensacional aí, né? Porque eles não invadiram no último dia, eles invadiram no primeiro lá Eu tinha feito invasão e deixei a conta Eles levaram esses itens que eu deixei lá no carro, né? Aqui é um print, tá? Uma imagem, vamos aqui pro jogo E aqui estamos no jogo, né? O que que eles quebraram aqui, galera? Eles entraram aqui, ó, e quebrou a parede aqui Olha como que é bom se tem essas paredes aqui, ó Que eles quebrou, chegou aqui, eles ficaram sem ferramenta, ou fez muito barulho E se foi, né? Depois eu vou reconstruir isso aqui, porque eu vou fazer invasão Aí eles já entram, já vão entrar por aqui e já vão explodir, né? Então tem que fortificar aqui, né? E o que que pega aí, ó? Não quebrou em mais lugar nenhum, né? Pra vocês verem como que a base tá protegida Até hoje eles não conseguiram roubar nada, meu, tá? E a gente vai fazer aqui a invasãozinha aqui Só que não vai ser invasão, não Uma invasão dupla na conta do zero Aê sim, rapaz Aê sim Bom, aí a gente vai ficar com o quê? 48 horas de perigo, fi? Não é brinquedo, não Mais um... e duas caveirinhas, né? Mais chance de ser roubado Então por isso que eu tenho que fazer paredes ali É assim que eu acabo essa invasão dupla aqui Eu já levanto aqui as paredes ali Porque senão você tá é doido E já vai aparecer aqui, ó Beleza? A outra tá quase pra sumir, ó Uma hora e 44 minutos, hein? Vamos dar uma corrida Você deixa o seu like no canal Compartilha o vídeo comigo Lembrando que a gente tá fazendo de 3 a 4 vídeos todos os dias Conto aí com vocês Vamos ver se vai vir coisa boa aqui, galera Né? Aqui é a minha moto Nessa conta aqui é quase tudo Quase tudo e qualquer coisa que vir já é bom Né? Aí eu vou começar a explodir aqui embaixo, já Vamos dar aquela explosão aqui embaixo, aqui, ó E torcer aí pra já abrir tudo Ficar de boa, de boa, de boa, rapaz Aqui, nossa, deu de boa Aí, explode, explode aí Sai fora daí Sai fora daí Beleza, beleza, beleza Tem, ó Ah, acho que eu já invadiu essa base, hein? E tem dois baús aqui no meio Sacanagem, sacanagem Eu tô doido pra encontrar nessa conta aqui Aquelas bases que tem Glock até não poder mais, filho Aí sim, ó E já vem tão uns itenzinhos ali, hein? Então, vem, zumbis Ó, os zumbis aí vindo Então, vamos quebrar o outro aqui, ó Eles tão meio atrasados, hein? Vai lá, Rex O Rex tá fraco ainda, mas tá mordendo, hein? Tá mordendo aí, ó Tá dentado aí Tá porrada aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem 25 dias que eu entrei nessa conta Que eu nem lembro se eu peguei uma modificação de arma silenciosa Né? Depois a gente vai ver aí Né? Lembrando que eu estou no level 200, né? Falta 9 levels, galera Pra gente atingir a meta do level máximo nessa conta aqui Aí a gente vai ver como que a conta ficou, hein? Vamos quebrar aí Ó, pega tudo E pega tudo aqui, ó Vou encher minha vida aqui Ainda vai sobrar Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não queira Ah, vou levar tudo Vou levar tudo Vamos colocar aqui na nossa motoca Aqui eu já olhei O que tem, né? Eu nem lembro quantos levels tá essa moto também, ó Essa moto aí, ela tá com 6, né? 6 espaços 6 espaços Coloca aí Coloca aí Beleza Aqui vem pra cá E vamos lá pegar o restante, né? Porque aí não Nem tem uns itenzinhos ali, mas Nada de muito bom essa base não, hein? Dois baús aqui É sacanagem Sacanagem mesmo Deixa eu ver aqui, ó Você vem pra cá E você vem pra cá Ok E aqui não deve ter nada, né? Ainda mais que eu tenho que explodir, hein? Vou explodir É só aquela lateral de proteção ali, ó Que não compensa pra nós, tá? Então, galera A base normal aqui, ó Foi isso daí que a gente levou, né? Vou lá guardar esses itens E vamos voltar Isso aqui também não deve ter nada, tá? Só a base de proteção Só a parte de proteção, assim Vamos lá guardar esses itens E vamos pra invasão normal Deixa seu like Galera Entramos aqui agora Invasão de vengança Vamos ver aqui, ó O que que tem de base, ó Base não é tão tão grande assim, não, hein? Tá tão grande assim, não Aqui pra cá Não tem nada Na TVzão ali no chão mesmo Porque os caras dessa base É forte Esse hologrípico de piso Não tá Que é no chão Né? Vamos aqui, ó Aqui E vamos Pegar um C4 Eu posso te levar minha mortoca Explodir essa parte de baixo Tô pensando aqui, tá? Vamos pensar Vamos ver Quanto que vai acontecer Aqui, ó Ó Já conseguimos uns itenzinhos ali, ó Deixa eu matar Zumbizeira que vai vir Zumbizeira que vai vir Por que eu não tenho Habilidade nessa conta aqui Com essa arma Olha lá, olha lá Rex ali dando dentada O outro zumbi ficou preso lá em cima Tá doidão lá no mapa, galera Que que ele tá arrumando ali? Agora ele vai vir, né? Agora vai vir Ah, ah, ah Ele tava Ele achou que eu não tinha visto ele Ele falou assim Vou ficar aqui brincando Falta não vai me ver Aí não Foi isso que aconteceu Tá, pega você, você Tá, madeira Couro Essa conta aqui Tudo é precioso, hein Essa conta aqui Tudo é preciosa, rapaz Ó Ah, cartão Z Eu não sei se tem cartão Z Nessa conta Vamos pegar então E ó Parafuso com certeza, né Na outra conta Eu tenho que ter bastante parafuso Às vezes eu deixo lá Mas nessa conta aqui Nem só Se tiver um Eu tô levando Você gasta parafuso demais Eu, mas parafuso, rapaz Esse estranho aí, ó Que que é isso Aí é top, hein Aí é da hora Uma aqui, uma aqui, ó Ah, mais itens aí Acho que eu nem vou explodir A parte de baixo lá, não Essa conta aqui Não tem tanto C4 Igual a principal, não Então a gente não vai Gastar lá, não Vai que eu explodo lá E não tem nada de bom Eu tô levando Foro de todo mundo, né Tá todo mundo me batendo, né Fizeram a rodinha ali Para me bater Minha roupa tá até rasgando Meu cano acabou Que que é isso? Não rasga minha roupa, não Deixa um pouquinho Para me reciclar ela Por favor Deixa um pouquinho Para me reciclar essa roupa Nossa Quase, hein Então ficou um pedacinho ali Para nós, ó Pilha com certeza, né Ah, muita coisa boa Aqui, rapaz Vamos colocar aqui Deixa eu pôr você para cá Você para cá Acho que essa massa de serra Vai ficar, hein Essa massa de serra Não vai não Massa de serra ali Mas a gente pode levar Mais duas coisinhas, né Beleza, ó Quero você Isso aqui não Fiação, tô tranquilo Água e comida Mas bobelas vão ficar ali Aqui, bilhete vermelho Com certeza Relógio Para a gente reciclar Ok Ah, pilha Por que eu não peguei Que é a pilha ali, hein Você Aqui Vou comer você Você Vamos trocar essa roda aqui, ó Porque nessa conta aqui Eu tô querendo Então, galera É isso aí Nossa invasãozinha dupla Né Agora, isso daí Vamos sair aqui, ó Que agora eu vou ficar com Quarenta e oito horas de perigo Duas caveirinhas Vamos ver se eles vão me invadir Então Daqui chegando na minha base Daquela reformada na minha base ali, né Porque senão você já viu Se não, eles vão entrar Eles vão entrar, ó Duas caveirinhas, rapaz Então, galera Vamos dar aquela corrida aqui A base vai sumir Muito obrigado Eu sou o Balto E vejo no próximo vídeo Eu sou o Balto Eu sou o Balto Eu sou o Balto